Os pilotos se reuniram nesta sexta-feira em Pequim, onde vai acontecer no sábado a primeira corrida da modalidade com carros elétricos. Entre os atletas está o brasileiro Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna e que já foi piloto de Fórmula 1. Nelson Piquet Jr., filho de Piquet, também vai correr. Outro com sangue campeão nas veias que vai estrear nos carros elétricos é o filho do tetracampeão mundial Alan Proust, que está animado com a novidade. A Fórmula E precisa ser um tipo de laboratório, especialmente para tecnologias novas. A Fórmula E vai ter dez etapas em diferentes circuitos de rua ao redor do mundo, envolvendo 20 pilotos de dez equipes diferentes.